Ele é! Queijamos já para mais um episódio daquele tema de em busca dos 500 cavalos da RS4. Olha o que chegou aqui, olha o que chegou aqui. Wagner Tuning, ainda sei se estou a dizer o nome bem, mas acho que é assim. Wagner Tuning. Mandou uma big box, uma grande caixinha para a nossa carrinha, até rima. Fiquem por aí, que eu vou desempacotar esta por aqui tudo. E já vamos falar de cavais. Cavais! Olha aqui está, olha aqui está o material todo exposto e vocês já estão a ver o quê? Material de qualidade. Muito por vossa culpa, vocês estão-me sempre a dizer, Oh, eu nesta carrinha devias meter mesmo material, mesmo à série, material mesmo à patrão. Eu leio os vossos comentários, meus amigos, eu leio os vossos comentários. Como tal, temos aqui o kit completo da Wagner Tuning para a nossa RS4. Que é composto por várias pecinhas que eu nem vos digo, nem vos conto a alegria que eu tenho a fazer o unboxing destas coisas. Parece aqueles putos que receberam aquele Action Man ou aquela Playstation no Natal. Sou eu, sou eu a receber material para o carro, neste caso para a carrinha. Então o que é que é composto o kit? Para começar, temos aqui todo o pack de abraçadeiras, parafusos, anilhas, etc. Não vou estar a desempacotar porque senão podemos perder aqui coisas preciosas que vamos necessitar para a montagem. Mas vem tudo incluído. Deste lado, traz aqui todas as borrachas. Isso eu posso mostrar porque são grandes e acha-se bem. todos os silicones ou borrachas, como vocês queriam chamar, para as respectivas instalações. E aqui umas borrachinhas parece-me de acabamento, para não bater plástico com metal, metal na chapa ali, para não fazer ruídos. Parece-me esse tipo de borrachinhas para fazer esses acabamentos. Portanto, de silicones, borrachas e material para fazer a respectiva ligação. Também não falta. Depois, eles também nos enviam aqui uma coisa que acaba por ser uma curiosidade. Eles enviam-nos estas grelhas. Estas grelhas são do para-choques, para que a gente anule os faróis de novo e tenha o máximo rendimento destes canais de ar para o intercooler. Isso é uma coisa que eu ainda vou ponderar. Eu falei com os homens previamente e disse, pá, meus amigos, eu tenho faróis de novo e a minha carrinha é essa, eu tenho que ver com faróis de novo e eu. Dá para montar isso mantendo os faróis de novo e eu. Eles disseram, meu amigo, dá sim senhora. Nem que tenhas que fazer um rasgozinho aqui nas duas pás de canalização de ar para o intercooler. Tenhas que fazer um cortezinho para passar a cabelagem, etc. Dá, dá. Mas vais ter sempre aqui um farol aqui e um farol aqui que vai te roubar esse rendimento. Isso é uma coisa que eu vou ponderar ainda. Se vou abdicar desse rendimento para ter faróis de novo efe ou não. Mas, em princípio, acho que eles vão soltar fora. Porque, uma vez que temos aqui o material, é para usar como deve ser, não é? Mas ainda está em estudos. Ainda está em estudos. Então, e aqui? No meu lado esquerdo, lado direito e o vosso lado direito e lado esquerdo está o quê? Estão as duas pás em carbono. Estas duas pás servem para fazer a canalização do ar de fora do carro, diretamente para o intercooler. Para não se perder, não se dissipar, não ir para o lado nenhum. Vai canalizado diretamente para o intercooler. Atenção que eu não sei se esta é daqui ou esta é daqui. Eu tirei e meti em cima da mesa e foi como me pareceu melhor. Portanto, se calhar isto pode estar trocado. Atenção. Só lá no sítio e depois a montar. É que a gente tem todas as certezas, não é? Mas estão aqui as duas pásinhas, tipo, isto parece uma folha de papel que é mesmo carbono. Aqui está da Wagner Tuning. Aquela qualidade, como vocês sabem, não é? Estas empresas de material assim mais hardcore e de máxima qualidade, digamos assim. A gente tem um valor alto, já vos vou mostrar o valor, mas também a qualidade se nota e a qualidade não falha. Vou pôr isto aqui, atrás, para quê? Para vos poder mostrar estes belos intercoolers originais Wagner Tuning, de maior capacidade que os originais. Para quê? Para que a gente tenha... Olha para este acabamento. Olhem para estes acabamentos. Pá, divinais. Espera aí. Olhem para este acabamento. É pá, divinal, divinal, material original e material de mega qualidade. Como vocês viram no banco de potência, um dos problemas que a gente teve, e que a Tech Dynamic se detectou, foi intakes muito, muito alto. Tivemos intakes de 80 e tal graus. Isso não só não é saudável para o motor, como é extremamente prejudicial para a potência, para a performance. A gente não quer ar quente dentro da carrinha. É pá, e sem dúvida, com maior volume de ar, melhor canalizado, é pá, a carrinha vai, sem dúvida, respirar melhor. Isso vai se notar no acelerador e vamos ter resultados no banco de potência. Isso é certamente. Aliás, eles aqui no site da Wagner Tuning, se vocês virem ao site, eu vou deixar na descrição o site deles. Eles têm vídeo e têm aqui a mostrar as vantagens em colocar estes intercoolers que, pá, só temos ganhos. Segundo informações ditas para os homens, que eu falei bastante com eles por e-mail, super acessíveis, impecáveis, eu já vos vou dizer ainda outra, responderam-me a tudo. Pá, não vais notar lag nenhum. A carrinha vai responder igual, mesmo que note-se ali um lagzinho, como vais hibridar os turbos e tal, vai ser coisa pouca. Vais ficar satisfeito, vais baixar muito as temperaturas de intake e vais, sem dúvida, aumentar a potência. E agora, porque é que eu vos estava a dizer que falei bastante com eles e que já vos ia dizer outra? Este kit está aqui no site, eu vou vos mostrar, 2.060 dólares, mais coisa, menos coisa. Igual vocês dizem assim, pá, Ior, é bué da guito. É sim, senhora. Mas a partir do momento que a gente se mete neste tipo de carros, sabemos que os preços não vão ser o mesmo, que para um Cup, para um GTI, para um Honda, temos que dar o passo à medida da perna e depois quando estas faturas baterem, a gente saber se se aguentar e, pá, tem que ser, é assim, já que sentemos nelas, temos que se aguentar. Se não, vendemos tudo e voltamos aos carrinhos mais charutos que eu até os adoro. Mas a gente tem que ter em mente que o material para estas carrinhas, biturbe, é tudo muito mais caro. Mas a rapaziada da Wagner Tuning viu o meu canal, viu o conteúdo, viu tudo e disse assim, pá, puto, nós vamos patrocinar a carrinha. E não é que eles patrocinaram aqui o kit completo de intercooler, pás, tubagens, tudo, 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 tudo. Fizeram mil euros. Descontaram metade do preço. Fizeram, isto era tudo, dois mil, pá, números redondos, dois mil e cem euros, com os portos de envio, etc. Fizeram, já cá, já enviado, tudo em original, a patrão, um desconto de cinquenta por cento. Ou seja, mil euritos que os homens patrocinaram aqui para o nosso canal. O que é que eu vos vou pedir? Vou vos pedir, acima de tudo, mesmo que não comprem nada, que vão ao site dos homens, consultem o site, consultem peças, consultem preços para os vossos carros e, quem sabe, não fazem lá uma compra e eles veem que o nosso canal compensa investir porque, efetivamente, a malta adera, a malta consulta, a malta pergunta preços, manda e-mails, etc. E, pá, isso, se me permitirem vos fazer um pedido, nada mais que é isso. Consultem o site, vejam preços e, se pensarem em comprar peças, pá, vejam esta malta que apoia, efetivamente, o canal e é graças a esta empresa, esta não, a estas empresas que o nosso canal consegue andar para a frente. Eu ia comprar na mesma, não vou dizer que não, eu ia gastar na mesma os dois mil euros nestes intercoolers porque, pá, aconselho-me com a rapaziada que já usou, com a rapaziada internacional e nacional que já usou e dizer, pá, e puto, isso, pá, Yuri, isso vai mesmo render porque isso é mesmo material muito, muito bom, esquece, é um nível à parte. Então, eu já ia mesmo comprar, estava preparado para torrar os dois paus para conteúdo e para benefício próprio e, pá, e para curiosidade, matar a curiosidade. Mas, uma vez que eles nos ajudaram, pá, um grande achar alto a estes gajos da Wagna Tuning, que está aqui materialzinho, mesmo ao patrão, pá, mesmo ao patrão e vamos montar na nossa carrinha do barrote. Bem, malta, está feito mais um unboxing do tema em busca dos 500 cabais da RS4. Falta-se cá mais coisas. Atentos aos próximos unboxings. Não vos digo mais nada. Atentos! Vai, malta, na descrição vou deixar o link da Wagna Tuning, o link direto para este produto. Consultem o site, consultem preços, ajudem o canal e ajudem aquela malta que nos ajuda. Pá, é uma bola de... Pá, ganhemos todos. Eu tenho conteúdo, vocês veem um conteúdo mais fixe, eles vendem mais, eu recebo peças para a carrinha, vocês têm conteúdo e é sempre assim, sempre para girar. Ok, malta, fique bem. Um grande abraço. E o que de gajos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.